Olhar para os céus é algo que sempre fascinou o homem. Tentar imaginar o que além do alcance de nossa limitada visão sempre nos despertou a curiosidade. Em nossa vida de fé, olhar para o céu é além de entender a matéria um sinal de esperança, encontrar a Deus e com ele viver a eternidade. Mas, à medida que a sociedade evolui, nossa compreensão do céu também cresce. De pontos brilhantes neste teto azul gigante, passamos a compreender ou pelo menos reconhecer a existência de galáxias, buracos negros e outros planetas. Infelizmente, existem muitos que induzem uma inimizade entre fé e ciência, entre fazer uma oração e estudar as estrelas. Você sabia que a Igreja Católica tem muitas contribuições importantes na área da astronomia? Não? No vídeo de hoje você vai descobrir a relação entre a Igreja Católica e a astronomia. Para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor Alexandre Zabó, doutor em Física na área de Astrofísica e é professor na UFSC de Joinville, que coordena o Programa de Extensão Astrofísica para Todos, que oferece cursos presenciais e online de Astrofísica para os mais diversos públicos. Doutor Alexandre, qual a relação entre a Igreja Católica e a astronomia? Tudo bem? Agradecer o convite por poder falar para vocês um pouquinho da relação entre a Igreja Católica e a astronomia. Bem, há muitas relações entre a Igreja Católica e a astronomia. A gente pode fazer uma espécie de revisão histórica, inclusive, falar de uma perspectiva cronológica dos acontecimentos. E a primeira relação entre a Igreja Católica e a astronomia, ela acontece no âmbito do judaísmo, que antecedeu a nossa fé. São os irmãos mais velhos na fé, como a gente diz. Então, o judaísmo tinha uma relação muito próxima da astronomia, porque a astronomia é a ferramenta mais natural e mais antiga que o homem tem para calcular o tempo, a passagem do tempo. Então, como muitas festas judaicas dependem do exato momento no calendário, para a gente saber quando é que é a festa, quando é que não é, etc., é preciso da astronomia para poder saber essas datas, ou seja, saber qual é a estação do ano, algumas festas dependem das fases da Lua, algumas festas dependem de outros ritmos, e que a gente vai precisar saber ter um calendário. Então, o calendário, de certa forma, é determinado, em primeiro lugar, pela própria astronomia, a posição do Sol no céu, das estrelas, etc. Então, o judaísmo tinha essa relação muito próxima com o céu, com o calendário, e por causa disso a Igreja Católica, digamos, herdou essa mesma relação. Um exemplo concreto, a data da Páscoa é uma das datas mais importantes, tanto para o judaísmo quanto para a Igreja Católica. E a data da Páscoa é determinada por uma, o que a gente chama, efeméride astronômica. Então, ela é calculada de acordo com a fase da Lua, num determinado mês do ano. Para a gente saber se a fase da Lua e o mês é o correspondente, que a gente deve calcular a Páscoa, e a gente quer saber disso com antecedência, então a gente precisa ter um calendário bem calibrado. E esse é o trabalho de um astrônomo, que observa o céu, e determina a passagem do tempo para montar esse calendário. Inclusive, relacionado à data da Páscoa, tem um evento muito importante para a Igreja Católica e para todo o mundo ocidental, que é o calendário gregoriano. Até 1582, o mundo usava o calendário chamado Juliano, para calcular a passagem do tempo, que é o calendário criado por Júlio César, imperador de Roma. E esse calendário sofria de uma defasagem, por causa dos anos bissextos. Em 1582, o Papa Gregório XIII solicitou que uma comissão de cientistas, astrônomos, reavaliassem o cálculo do ano bissexto e fizessem um estudo de como o calendário deveria ser corrigido. Em função disso, o ano de 1582 ficou 15 dias mais curto para poder acertar a data da Páscoa, que era a grande preocupação do Papa Gregório XIII. E desde então, a gente usa como passagem do tempo esse calendário, o calendário gregoriano, no mundo ocidental, né? O mundo oriental é um pouco diferente. Então, essa é uma relação, por exemplo, bastante íntima entre a Igreja Católica e o calendário. Uma outra relação que existe é a relação dos símbolos, né? Então, olhar para o céu e tentar vislumbrar no céu símbolos do querer divino, do desejo de Deus. Por exemplo, todos vocês devem lembrar do Natal, né? Que os reis magos chegaram até o menino Jesus através da estrela do Oriente. Então, um sinal no céu apareceu, e está bem narrado no livro de São Lucas, e os magos seguiram esse sinal. Da mesma maneira, ao longo dos séculos, dos milênios, os cristãos têm olhado para o céu e tentado se inspirar nesses símbolos. Claro, a gente sabe que nem sempre o que aparece de novo no céu significa alguma coisa divina, necessariamente. Mas, muitas vezes, pode ser interpretado, de certa forma, assim, como uma espécie de profecia, né? Como foi a estrela no Oriente que apareceu para os reis magos. Esses símbolos, com o passar do tempo e o avanço da astronomia, a gente foi, digamos assim, refinando um pouco mais a interpretação, a análise, o conhecimento. E a astronomia, assim como a igreja, foi crescendo em profundidade de conhecimento, se aprofundando mais no conhecimento da natureza. Então, à medida que a própria astronomia se desenvolvia, a igreja também se desenvolvia junto com ela. Porque a igreja é constituída de pessoas e sempre houveram astrônomos entre os católicos. Então, também, a igreja, acompanhando o desenvolvimento da astronomia, criou o seu próprio observatório astronômico para estudar essa questão da passagem do tempo, de entender as relações entre a ciência e a fé. E esse observatório astronômico é um dos mais antigos do mundo e está em atividade até hoje. É uma outra relação que a igreja tem. E é uma relação que a igreja tem, inclusive, com a ciência como um todo. Então, a astronomia, de certa forma, pode ser vista como a ciência mais velha com a qual a igreja se relaciona. E a igreja sempre se relacionou muito bem com a astronomia. A gente sabe de alguns casos, como o do caso do Galileu, só que não são casos que são de um conflito apenas entre a igreja e a astronomia. E tem muito mais coisa nessa história. De maneira geral, a igreja sempre se relacionou bem com a astronomia, sempre dependeu bastante da astronomia. tanto na parte de cálculo de passagem do tempo, quanto na parte de símbolos. Por exemplo, os signos, por muito tempo a gente queria entender o que afetava o ser humano, etc., o homem. Por muito tempo a gente sempre quis saber como é que afetava o homem, o comportamento do homem e tal. Então, olhar para o céu, para os acontecimentos do céu, era uma maneira que parecia natural de entender o ser humano. Hoje, com o desenvolvimento da ciência, também ficou mais claro para a gente que a astrologia, os símbolos, são uma bobagem, que a gente não vai entender o ser humano assim. Mas foram uma maneira interessante de se estudar. E assim por diante. Então a igreja sempre cultivou uma relação bastante próxima com a astronomia, e por vários meios, tá bom? Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.